Nós estamos aqui no Ministério Cairos Nós estamos hoje dando início a um projeto Restaurando Vida e Liberando o Destino, amém? Amém! Estou muito feliz de hoje estar aqui com um dos irmãos que passou pela Casa de Propósito, a nossa Casa de Recuperação do Ministério Cairos, estou aqui com o irmão Getúlio Boa noite, meu amado Tranquilo? Como é que você está? Bem, graças a Deus Queridos, Getúlio vai falar um pouquinho aqui de como estava a vida dele antes e pós a recuperação Cairos Meu amado Getúlio, como é que estava a tua vida, querido? Antes de você chegar, como que você chegou aqui Conta um pouquinho para nós Minha vida estava bem difícil, bem conturbada Já não tinha mais família, não tinha mais nem perspectiva de vida Estava totalmente perdido o mundo Não tinha mais como viver lá fora Já tinha perdido meu emprego Tinha perdido a minha mãe, meus irmãos, minha família toda Ninguém mais Ninguém dava importância mais Estava atirado mesmo no mundo Perdido Perdido E... Mas... Deus me resgatou Deus me trouxe Aleluia Eu... De todas as coisas, eu andei muito errado Eu andei muito... Eu fiz coisas erradas Coisas do mundo, né? Traficando Fazendo o que não era para fazer Tudo errado Tudo ao contrário Tudo atravessado E chegou um dia E... Eu estava em casa E eu cheguei na minha casa E eu não... Eu olhei para minha casa E disse... Só tinha as paredes Cosmos que eu já tinha vendido tudo Não tinha mais nada Devido a dependência... Devido a dependência Aquilo que eu não tinha mais nada Forte E ainda arriscando Ainda dos caras invadiu minha casa, né? Tomar... Tomar a boca Eu não queria fazer uma boca na minha casa E um dia eu cheguei em casa E pedi para Deus Uau Eu não conhecia a palavra Eu sou um cara que... Não conhecia nada a palavra Nada, nada Mas foi falar com Deus Olha que forte isso Eu não conhecia a palavra Eu fui criado no ocultismo Olha Deus Desde pequeno Eu fui criado no ocultismo E... Olha Deus A visão que eu tinha do evangelho Era totalmente ao contrário Como assim? Explica para nós aí Ela era... Ela era conturbada Ela dizia que... Que... Que pastor só sabia roubar Que a igreja... Né? Não servia Que os crentes não serviam para nada Que só sabiam se aproveitar Que eles iludiam as pessoas Então eu fui criado com isso A... Diante da minha religião Ela colocou isso dentro de mim, sabe? Mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente Aleluia Exato E... Eu fui até o fundo do poço mesmo Meu Deus Cabei mesmo lá Profundo Não é um profundo mesmo Até não ter mais nada Nada, 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 nada Só Deus Aí um dia eu cheguei em casa E... E dobrei os meus dedos dentro de casa E disse assim... Eu não te conheço Eu não conheci a Bíblia Se eu não te conheço Eu não sei quem tu é Mas eu quero que tu me leve para um lugar Onde eu vá te conhecer Olha isso O meu Deus Onde eu quero te conhecer E eu... Eu não quero mais saber Se tu não me levar Para um lugar assim Onde eu vá te conhecer Então me tira daqui Então me tira dessa terra Porque não vale a pena dizer assim Eu não quero mais ver que nem um bicho Que nem um... Comendo do lixo Meu Deus E... E sendo pisoteado por todo mundo Eu não quero Não quero para a minha vida Daí... Deus ouviu as minhas orações Uau... Aleluia... Aleluia... Eu fui na boca Com cem reais Uma nota de cem na mão Assim... Era para comprar E eu cheguei no meio do caminho Assim ó... Tinha uma casa De uma evangélica O que que tu ia comprar? Eu ia comprar A minha pedrinha Eu ia comprar a pedra E aí eu cheguei Antes de chegar na boca Eu olhei para aquela casa Assim ó... Uma voz Bate ali... Aí eu bati na casa Na casa dela Quando eu bati palma Ela abriu a porta E olhou para mim assim Eu sabia que teria vindo aqui Uau... Aleluia... Daí os guris estavam vindo Eu peguei o dinheiro que eu tinha Dei para os guris Isso aqui ó... Dei para os guris Compra tudo de... Balas que você quiser Daí eu disse para ela Ela disse Eu não sabia que teria vindo Daí eu disse Então tu dá um jeito Na minha vida hoje Porque se tu não der Eu não falto mais aqui Glória a Deus Daí ela ligou Para o... Quem me trouxe para cá Foi eu aqui Através do Eduardo Flores Eduardo Flores Eduardo Flores Projeto Valente da Viva Foi ele que me trouxe para cá Daí no outro dia Eu até fui conversar com ele Eu não sabia quem era ele E eu conversando com ele Daí eu disse No outro dia era o Dia dos Pais Daí eu disse para ele assim Eu disse assim Ah eu vou... Eu podia ir em segunda né Porque não é Dia dos Pais Mas eu quero ver minha filha Pai da mentira Tentando mais uma vez Daí ele estava brincando assim Uma criança Ele parou e olhou para mim E disse assim Tu sabe quantos dias dos pais Eu deixei estar com meus filhos Por causa dessa vontade de sair Forte Daí eu olhei para ele E disse assim E agora Eu disse então Eu disse eu quero ir Daí eu não sabia para onde eu estava Eu vim à noite O caminhão escuro Meu Deus Onde é que esse cara está me levando Era uma escuridão Eu disse Deus Onde é que eu estou indo Daí eu cheguei aqui Fui muito bem recebido Glória a Deus Muito bem Glória a Deus Muito bem Eu não... Por não conhecer a palavra Você... Obrigado por receber Hum... Né Eu nunca me esqueço daquela placa Que está escrito ali Conhecereis a verdade Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu li aquilo ali Eu disse assim Mas que é que eu escrevi isso Porque eu não conhecia a palavra Está escrito João 1,32 Mas eu não conheço Daí eu sentei lá Me atenderam muito bem Muito bem Recepcionado E começaram... E o diabo é sujo E eu já fazia umas três semanas Que eu estava na rua Direto assim Morando na rua A droga estava Doido Vida louca Entranhada no meu corpo Daí eu disse Ah... Que que eu vim fazer aqui Que que eu vim fazer aqui O que que está fazendo aqui Olha aí grosso Que que tu veio fazer aqui Tu está louco E aí... Começou um daqui Um dali E eu nunca me esqueço De uma alma que está aqui hoje Quem? Nunca me esqueço Quando eu disse Eles fizeram a pergunta Para mim Quer ficar E eu fiquei assim Aquela carinha que fez assim Para mim na porta Da monitoria lá Carinha do gato do Xurek Daí eu levantei Ele veio e me deu um abraço Eu nunca tinha recebido Quem é ele? Quem é ele? O Anderson O Anderson Olha aí Eita Deus Eu nunca tinha recebido um abraço Tão carinhoso na minha vida Glória a Deus 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 Vocês E uma coisa eu aprendi E uma coisa que eu aprendi Eu aprendi A casa tenha essas regras Tem nove meses de permanência De gutificação E eu coloquei no meu coração E o meu propósito era com o Deus a casa estipulou um tempo mas o meu propósito com Deus é eterno foi isso que eu peguei isso eu peguei quanto tempo você ficou dentro do Cairosa? eu fiquei nove meses dez meses foi a melhor fase da minha vida, a melhor transformação eu tive coisas aqui que eu vivi coisas que eu não vivi a minha vida inteira um amor deixa eu te fazer uma pergunta teve uma família aqui dentro? eu cheguei aqui sem família eu cheguei aqui sem ter onde morar só com a roupa do meu corpo eu cheguei aqui sujo perdendo sem ter onde comer, não tinha nada em menos de cinco minutos Deus me deu uma família uma casa onde comer quanto que tu pagou o tratamento aí? nada nada não paguei nada um centavo um real pra ficar o tempo depois desse tempo que tu passou aí que foi restaurada a tua vida edificou a tua vida agora diga pra nós como é que tá a tua vida pós-tratamento Deus é tremendo a minha vida hoje é glória eita Deus Deus me deu Deus me trouxe Deus me trouxe de volta me deu a minha família me deu a minha filha que tava tão longe de mim me trouxe ela de volta pra perto de mim ela me honra muito Deus me deu uma esposa glória a Deus mulher de Deus apresenta pra nossa esposa aí a vida dá pra dar glória a Deus aí olha os milagres aí hoje pela misericórdia de Deus muito bem nós temos uma família linda Deus me deu mais dois filhos me deu um neto me deu uma neta linda me deu um neto linda me deu uma família linda me deu um trabalho hoje eu trabalho hoje eu trabalho eu trabalho acordo cedo acordo todo dia cinco horas da manhã trabalho até as sete da noite ficar até as nove eu fico eu sou feliz eu tenho felicidade agora diga pra mim e no Cairós Igreja o que que você é lá? tá lá no Cairós? lá nós dois somos obreiros eita Deus somos obreiros nós temos o maior prazer em poder servir aleluia servir com excelência tudo que eu aprendi aqui dentro do Cairós não foi nada fácil quer dizer que não foi nada fácil eu tenho certeza que teve dias que teve pessoas que acharam que eu ia ir embora eu ia ir embora daqui mas eu como meu propósito era com Deus não era com homem é por isso que eu tô de fé Glória a Deus é por isso que eu tô de fé Glória a Deus porque meu propósito não é com homem deixa eu falar uma coisa pra você aqui é isso que eu entendo não é o Cairós recuperação o Cairós é um CNPJ mas entenda uma coisa o significado do Cairós é o tempo de Deus e esse foi o tempo de Deus pra vida do Getúlio e nós estamos vendo aqui uma vida restaurada e liberou um destino isso que é reino de Deus eu acredito nesse trabalho isso aqui meu irmão Cairós não cuida de mendigo não cuida de drogado não cuida de bêbado de homossexual o Cairós cuida de homens que num breve futuro serão apóstolos profetas evangelistas pastores mestres adoradores intercessores aplaude Senhor Jesus na vida desse homem govado seja o nome do Senhor Jesus obrigado 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 Obrigado.